Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para mais este vídeo. Muito prazer, o meu nome é Tony Junior e hoje eu vou mostrar um vídeo aqui para você que é um pouquinho engraçado, um tanto interessante, mas eu posso provar para você que o seu iPhone ele tem uma vulnerabilidade, ele tem um bug, mas calma, fica tranquilo que o seu iPhone não vai explodir, não vai acontecer nada demais. É apenas um bug que a Apple deixou passar no iOS, por exemplo, eu estou aqui no iOS 17.6.1 mas outras versões também estão sendo impactadas com esse bug, que a gente chama também de glitch, certo? Alguns desenvolvedores aí, eu não sei, hackers, descobriram um código que você digita em alguns lugares aqui do iPhone e simplesmente ou ele vai fechar ou ele vai reinicializar, né? Ou vai reiniciar, propriamente dito. Bom, vou entrar aqui nos ajustes, eu vou até a opção aqui de... deixa eu só mudar aqui a cor vou nos ajustes, vou até geral, vou aqui em sobre e eu estou aqui no iOS 17.6.1, a versão 21G101. Aquela atualização, né? Aquele relançamento que a Apple fez e liberou para você atualizar somente através de um computador usando o iTunes ou usando o Finder, beleza? Não se preocupe, tem vídeo no canal e eu vou deixar linkado aí pra você aí sobre esse assunto. O assunto aqui é sobre esse bug. Bom, vamos lá. Eu estou aqui com o iPhone 12, certo? Estou aqui com o iPhone 12 nessa versão. E aí, olha só o que acontece. Eu vou entrar aqui nos ajustes, vou voltar aqui, certo? E aí, aqui nessa barra de pesquisa, tudo que você precisa fazer aqui no seu teclado é digitar duas vezes a aspa, certo? Duas aspas. Colocar um sinal de dois pontos. E aí, eu posso colocar qualquer número aqui, ó. Três. Olha só que os meus ajustes acabaram de fechar. Vou novamente. Vou aqui na busca. Coloco dois sinais de aspas, né? Dois pontos. Oito. Fechou. Testa aí no seu iPhone e vê se não vai dar esse bug louco. Um outro lugar onde você pode testar, chama aqui o Spotlight, né? Que é essa pesquisa, certo? Olha só. Chamei aqui a pesquisa. Novamente. Aí você coloca dois sinais de aspas, dois pontos e um número. Aqui, no caso, para mim, nessa região aqui, não fechou. Então, aqui não tem problema. E o terceiro e último local é aqui na biblioteca de aplicativos. Cheguei na biblioteca de aplicativos. Vou digitar novamente aqui. Dois sinais de aspas, dois pontos, seis. E olha só que o iPhone deu um reboot aqui, né? O que a gente chama de respring, tá vendo? Não chega a ser aqui uma reinicialização completa. Então, vamos fazer de novo. Vou navegar aqui até a biblioteca de aplicativos. Coloco novamente aqui duas aspas. Dois pontos e dois. E olha só que o iPhone, ele dá aqui essa reinicialização rápida. Testa aí para você ver. E aqui, eu tenho um iPhone 11 com um iOS 18. Eu vou entrar aqui nos ajustes. Deixa eu ver aqui se está no modo escuro. Não. Então, vamos lá. Ajustes. Vou até geral. Depois, em sobre. iOS 18. A versão aqui é a 22A 5346A. Beleza? Então, vou voltar de cara aqui já. Vou aqui na barra de buscar para pesquisar algo aqui dentro do sistema. E aí, eu coloco aqui duas aspas, dois pontos. Vou colocar o nove. E ele fechou rapidamente ali a minha seção de ajustes. Se eu repetir de novo, olha só que loucura. Duas aspas e dois pontos, número dois. Novamente, acontece esse glitch, né? Essa loucura aqui. E são versões do iOS diferentes, né? Num está o iOS 17.6.1 e aqui o iOS 18. Se eu fizer esse mesmo processo na biblioteca de aplicativos, olha só o que acontece. Mas, aqui já não é pego com uma reinicialização rápida, né? Já não acontece aqui. Mas, vamos ver aqui no Spotlight. Vou fazer aqui o mesmo processo. E aí, ele acaba ali fechando, né? Dá uma simples fechada rápida ali no sistema. Mas, é como eu falei, não se preocupe. A Apple vai corrigir em breve com alguma atualização. Pode ser que venha o iOS 17.6.2 Para corrigir esse bug de reinicialização rápida, né? Esse fechamento breve ali do sistema, tá bom? Então, não se preocupe que em breve vai acontecer aí o lançamento de uma atualização no iOS para corrigir esse pequeno problema. E testa aí no seu iPhone. Faz o teste. E para você não perder nenhum vídeo como esse, se inscreve no canal. Deixa o seu like aí, ativa o sininho. Quando eu postar o vídeo, você vai receber aí uma notificação. Beleza? Então, é isso aí. Tamo junto. Fique com Deus. Valeu. E... Fui. E... Obrigado.